Saudações ao Iverde, sejam bem-vindos ao Top 10 Coxa Nautas, o nosso programa onde a gente vai escolher um tema e listar os melhores. E para a nossa estreia, o tema é os gols mais bonitos de 2021. O ano de 2021 começou ainda com o final da Série A de 2020, passou pelo Paranaense, Copa do Brasil e terminou com a Série B. Então tivemos muitos gols para assistir e escolher aqui nossos melhores. No primeiro jogo em casa pelo Campeonato Paranaense de 2021, o Coritiba enfrentou o Toledo. E guarde bem essa partida, pois temos 3 gols dela aqui no nosso Top 10. O placar estava 2x1 quando o Rafinha entrou em campo e acabou com o jogo. E o quarto gol do Coritiba, gol do Rafinha, é o nosso décimo colocado. Aí o Val com a bola. Toca para o Rafinha, corta a luz para o Gamalho, que devolve para o Rafinha. Rafinha vai levando e chuta no canto do goleiro. Bolaço não só pela finalização, mas pela jogada. O nosso gol de número 9 vem da décima sexta rodada da Série B. Jogo roubado, dois pênaltis não marcados, um gol mal anulado. A partida foi contra o Goiás do Couto Pereira e o gol que valeu foi um golaço do Henrique. Escanteio para o Curitiba, Robinho na bola. Levanta na área, tira o zagueiro. O juiz não dá a falta para o coxa. Henrique de Canhota, que golaço! Na gaveta! A bola até parece desviar, mas no replay a gente vê que foi direto para o gol. Próximo gol vem da trigésima segunda rodada da Série A. Comecinho do ano, o Curitiba recebeu o Fluminense e fez três belos gols. Mas um deles foi o mais bonito e entrou aqui para a nossa lista. Gol do Robson! Aí saída errado do time tricolor, Lucas Claro não consegue. Neilton recupera, toca para o Robson, ajeitou canudo no canto do goleiro. Que golaço! A bola ainda chega a raspar na trave, sem chances para o goleirão. Trigésima terceira rodada da Série B. O Curitiba pressionado recebe o Operário em casa. E depois de um primeiro tempo sem gols, o Verdão fez logo três na segunda etapa. E o último deles foi esse aí do Léo Gamalho. O Gamalho ganha no alto, Vagninho domina no peito, toca para Gamalho, chuta entre três zagueiros no cantinho do goleiro. Bela jogada, Gamalho ganhando pelo alto, matada no peito do Vagninho. E o chute milimétrico entre os zagueiros, só podia passar por ali. O gol de número seis vem da primeira rodada da Série B. Curitiba venceu em casa o Havaí por 2 a 0 com dois gols de fora da área. Mas o escolhido aqui foi o do Val. Aí Rafinha joga a bola na área. Bate e rebate, sobrou para o Matheus Salles, ainda pega na zaga. Tira o zagueiro. A bola sobra para o Val, que ajeitou. E que canhão para o fundo das redes. Olha a distância que o Val estava para o gol. E agora, nosso top cinco começa com mais um gol da partida contra o Toledo pelo Campeonato Paranaense. E não vai ser o último. A partida estava empatada em um a um, quando o Igor Paixão colocou Curitiba na frente com esse golaço. Aí Vagninho, vai arrancando com a bola. Já viu a passagem do Paixão, tocou para ele. Igor dominou e fuzilou o goleiro. Que pancada e que golaço. A partir daqui, só tem pintura. E os quatro gols seguintes tiveram votos da nossa equipe para primeiro colocado. Então a gente teve que criar uma pontuação para escolher aqui nossos melhores. Então eu sei que muita gente vai discordar aqui do nosso top quatro. Mas eu convido vocês no final do vídeo para comentar aqui embaixo em ordem qual é o seu top 10. Nosso quarto colocado vem do Campeonato Paranaense. Não, não. Não é da partida contra o Toledo. É contra o Cascavel. Coritiba jogou contra o Cascavel em casa. E o segundo gol do Coritiba na partida foi marcado pelo nosso capitão William Farias. Aí o Cascavel sai errado. Recebe o William. Driblou o zagueiro. De canhota um petardo para o gol. O que é isso, capitão? Que categoria! A bola ainda chega a bater no travessão que deixa o gol mais bonito ainda. E o nosso terceiro colocado vem do jogo Brigado, Série B, jogo em casa. Coritiba recebeu Londrina e o gol Coxa Branca foi marcado pelo nosso artilheiro. Ele que já passou por aqui marcando gol, dando assistência, brigando pela bola. Léo Gamalho. Aí Rafinha recebe na linha de meio de campo. Vai arrancando pela esquerda. Já vê Gamalho se posicionando de perna. Canhota cruzou para o Gamalho. Que petardo! Que crueldade! O goleirão só agradeceu por não ter batido nele. Que cruzamento do Rafinha e que finalização do Gamalho. Estamos chegando ao final da nossa lista. E aí, o seu gol preferido já passou por aqui? Se não passou, eu tenho certeza que vai vir agora. O nosso gol de número 2 vem da partida contra o Toledo. Agora o último. Mas esse merece. Que jogada do Verdão. E o Matheus Salles mandou prazer. Aí, Léo Gamalho mais uma vez. Cruzou para o Rafinha livre. Chega a marcação. Ele finge que vai, mas não vai. De letra para o Matheus Salles que fuzila o goleiro. Olha a categoria. Que cruzamento do Gamalho. Categoria do Rafinha. Toque de letra. E o chute no canto do goleiro do Matheus Salles. Que jogada! Que jogada! Que golaço! Agora sim. O gol mais bonito de 2021 escolhido aqui pela nossa equipe. O nosso gol de número 1 veio do último jogo do ano. Coritiba enfrentou a Ponte Preta fora de casa. E o Igor Paixão fez esse golaço. Ele recebe a bola pela esquerda. Dá um toquinho, tira o zagueiro na velocidade e chuta no canto do goleiro. Não é o Vinícius Júnior. Esse daí é o nosso Igor Malvadeza. Igor Malvadeza. Que golaço! Igor Malvadeza. Agora sim. Lista finalizada. E aí? Faltou algum gol? Eu acho que não. Mas eu tenho certeza que nenhum desses 10 gols foi o mais comemorado de 2021. Então como um bônus, vamos mostrar aqui pra vocês mais um gol. 48 minutos do segundo tempo. Robinho dribla o zagueiro. Tocou pra William que não consegue dominar. Gamalho volta pro Biro. Biro joga a bola na área. O William briga por ela. A bola vai quicando vagarosamente pro Gamalho meter pro gol. Pra sacramentar o acesso pra primeira divisão. Olha aí a visão da galera. Aí o cara joga até o copo pra cima. Mas opa, pera lá. Primeiro vamos tomar o que tem dentro, né pessoal? Depois joga pra cima. Tá certíssimo. Que gol chorado, mas que gol comemorado. Gostaram do primeiro Top 10 Coxa Nautas? A temporada de 2022 começa agora e a gente espera muitos golaços durante o ano. Convido você pra comentar aqui o seu Top 10. E aí, faltou algum gol? Escreve aí. Queremos também a sua sugestão para os temas dos próximos programas. Valeu pra você que acompanhou até aqui. E se você curtiu o vídeo, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E não perca nenhum vídeo aqui do Coxa Nautas. Então é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. E dale Coxa! E aí, se você for no canal. 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 E aí, se você for no canal.